Igual o Abote que falou que ele não era um Michael Luther King Falou o que? Um Michael Luther King Como assim mano? Ele falou que eu não sou um Michael Luther King Quem falou isso? Falou mano, eu juro por Deus mano, eu ri tanto quando ele falou isso mano Quem falou isso? Ele falou Michael Luther King e eu dei risada Quem mano? O Abote mano Não falou isso Falou mano Onde ele falou isso? Aqui porra no nosso podcast mano Sério? Sério Vocês lembram disso? Do Abote falar que ele não era um Michael Luther King É mesmo, ele falou Eu não lembro dessa porra É que ele falou do Michael Martin Luther King Martin Luther King e ele falou do Malcolm X Quem falou não é uma besteira Ah, então embolou, embolou, embolou as informações Ele deu uma Não, mas Malcolm não é Michael também Deu uma mastigada porra Michael Luther King Michael Esse aí é um cara poderoso Em botar 200 mil negros só na palavra De Sem celular E na palavra Tipo de amor e paz Né mano 200 mil 200 mil sem internet Lá na Na ponte lá Só na base do Boca a boca Boca a boca O Bob Marley O Bob Marley também lá Ele tinha os dois partidos No país dele Como se fosse agora aqui no Brasil Que tá sem essa rivalidade foda Aí ele marcou de fazer um palanque Onde ia estar os dois candidatos Pra ele mostrar que tem paz e amor Ia fazer um show Só que fala que se ele fizesse Ele ia morrer Aí ele falou Foda-se Eu vou fazer Quero ver quem vai matar O Bob Marley no palco Aí foi na casa dele Dar o tiro nele Tá ligado Pra matar ele E aí o Bob Marley Mesmo assim No outro dia Tava lá Com o braço Enfachado E tudo E cantou E reuniu os caras E fez os caras Se abraçar E ficou o show todo Fez um show de duas horas Sabendo que ia levar tiro E tipo Aí não deram o tiro nele Porque virou tipo Um movimento Tá ligado Mó doida Ele morreu por causa De tiro né Do pé Aí piorou a situação Não acho que era jogando bola Que ele pegou uma infecção Ah é verdade Ele jogava bola Daí ele pegou uma infecção no pé Não foi ver Aí depois tinha que amputar o dedo Aí a religião dele Não permitia que amputasse nada do corpo Aí depois ele tinha que fazer um tratamento Aí pra fazer o tratamento Ia ter que fazer Quimioterapia eu acho Ou um tratamento Que ia perder o cabelo Aí não queria fazer Por causa também da religião Aí acabou que no final da vida dele Ele fez O tratamento Ficou sem os dead Tanto que no final da vida dele Tá bem magrinho E tem a foto dele sem os dead Tá ligado E daí já tava tarde Pra ele e acabou morrendo Mó doideira E ele foi pra um lugar mó foda lá Tipo Eu não lembro se era na Suíça Ou se era na Alemanha Mas era um pico bem foda Assim tá ligado Tipo o melhor do mundo Pra tratar Tipo referência dentro do que Mas já não dava mais Ele devia ter ido antes Tá ligado Ele se lascou né Porque ele evitou fazer Vamos supor Cometeu pecado E cometeu pecado E cometeu na beira Antes de É isso é triste Porque ele se pensa Porra Podia ter Se fosse pra cometer Já cometeu antes Ficava vivo né E cometeu